O que é o livro de Êxodo? Hoje chegamos ao final do livro de Êxodo. Temos vindo a acompanhar a vida de Moisés, temos vindo a seguir o povo a caminho da terra prometida e verificamos que Deus tem estado sempre presente. O líder que Deus levantou, o povo que Deus resgatou, todos estão a caminho e tem sido uma aventura e tanto. Eu confesso que tenho aprendido muito sobre Deus e sobre o povo de Deus. Tenho aprendido muito sobre mim. Olho para algumas das reações e algumas das formas como o povo aqui e lá foi fazendo e eu tento aprender a tirar princípios para a minha vida também. Espero que este estudo vos esteja a ser uma bênção. Hoje nós vamos começar por ler os primeiros 15 versículos deste capítulo e depois vamos ler os versículos finais. Eu não vou demorar muito tempo, mas gostava de destacar algumas ideias aqui do texto. Então, Êxodo 40, versículo 1 até ao versículo 15, diz assim, Depois disso o Senhor falou a Moisés, Colocarás o altar do ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então, pendurarás a cortina da entrada do tabernáculo. Colocarás o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda da revelação. E colocarás a pia entre a tenda da revelação e o altar e despenjarás a água nela. Depois, levantarás as cortinas do átrio ao redor e pendurarás a cortina da entrada do átrio. Então, pegarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele e o santificarás a ele e a todos os seus utensílios e ele se tornará santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Santificarás o altar e ele será santíssimo. Então, ungirás a pia e a sua base e a santificarás. E levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação e os lavarás com água. Vestirás Arão com as vestes sagradas e o ungirás. E o santificarás para que me sirva como sacerdote. Também levarás os seus filhos e os vestirás com túnicas. E os ungirás como ungistes o pai deles, para que me sirvam como sacerdote. E essa unção será para um sacerdócio perpétuo através de suas gerações. Nestes versículos que eu acabei de ler, nós podemos ver as expectativas de Deus em relação à inauguração do tabernáculo. Notem que aquela era para ser uma obra a acontecer no início de um ano novo. No primeiro dia do primeiro mês. O tabernáculo, a tenda da revelação, vai ser levantada. Tudo estava feito. Tudo estava pronto. Agora era só colocar no devido lugar. Uma série de ordens vão ser dadas. E na minha tradução, inicialmente, repete-se a palavra colocarás, colocarás, colocarás. Em outras aparece a palavra porás. Mas no versículo 3, no versículo 4, duas vezes. No versículo 5, no versículo 6, no versículo 7. Nós vemos que esta palavra vai repetir. Além deste verbo, outros que implicam a ação vão ser ordenados pelo Senhor Deus a Moisés. Sublinho, a ordem era dada por Deus até Moisés. Sabem, a caminho da Terra Prometida, há alturas em que Deus nos dá ordens muito específicas. Há alturas em que nós pensamos que a vontade de Deus é muito geral. Mas aqui nós vemos Deus a dar ordens muito específicas. Há coisas que Deus espera de todos. Mas há coisas em que Deus espera apenas e somente de uma pessoa. E aqui nestes versículos nós verificamos que havia coisas que Deus esperava de Moisés. De mais ninguém, mas tinha que ser mesmo Moisés. E naquele dia Moisés recebe uma lista com cerca de 30 coisas que ele devia fazer. Deus esperava que fosse ele a fazer. Não eram coisas fáceis. Não eram coisas simples. Por vezes até estamos a falar de coisas pesadas. Mas Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo. E Moisés tinha essa responsabilidade. Quando chegamos ao versículo 16, nós vamos dar conta que o texto muda. Deixa de ser Deus a falar. E Moisés vai começar a agir. Vamos ler do versículo 16 até ao versículo 33. E vamos ver como Moisés completa a ordem. Permitam-me, fiquem atentos à leitura. Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. E no primeiro dia, do primeiro mês, do segundo ano, o tabernáculo foi levantado. Assim Moisés levantou o tabernáculo. Lançou as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nelas os travessões e ergueu suas colunas. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então pegou o testemunho e o colocou na arca. Ajustou as varas a ela e colocou o propiciatário em cima dela. Depois colocou a arca de dentro do tabernáculo e pendurou o véu da proteção, cobrindo-o conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs também a mesa na tenda da revelação do lado norte do tabernáculo, fora do véu. Arrumou sobre ela o pão, diante do Senhor, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs também na tenda da revelação o candelabro, diante da mesa do lado sul do tabernáculo. Acendeu as lâmpadas, diante do Senhor, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pôs o altar do ouro na tenda da revelação, diante do véu, e queimou sobre ele o incenso das especiarias aromáticas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à entrada do tabernáculo da tenda da revelação e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de cereais, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Depois disso colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar e derramou a água sobre ela para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés na sapia. Quando entraram na tenda da revelação e quando chegavam ao altar, eles se lavavam conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também as cortinas da loátria ao redor do altar e pendurou a cortina da entrada do pátio. Desse modo, Moisés terminou a obra. Certamente vocês deram conta. A ideia que mais se repete é que ele fez conforme o Senhor tinha ordenado. Versículo 16, versículo 19, versículo 21, 23, 25, 29, 32. Quase podíamos dizer agora bingo. Mas a verdade é que Moisés realmente fez tudo conforme Deus tinha ordenado. E o texto repete-se e repete-se. E ele faz questão de salientar este princípio. Deus mandou, as ordens foram seguidas. A obra vai ser feita. E chegamos ao final e dizemos, a obra foi concluída. Foi assim com as partes. Foi assim com o todo. Tudo feito conforme Deus tinha mandado. O tabernáculo era um projeto de Deus. Feito conforme Deus desejou. As medidas, os materiais. Mas, queridos, eu gostava que vocês entendessem. Nós não estamos a falar de uma obra qualquer. Era uma obra grande e pesada. Lembram-se do que nós falámos no último estudo? Mas ela foi feita. Ela foi feita com uma marca. A marca da obediência. Ela foi feita. E nós perguntamos, mas porquê? Porque Deus revelou. Porque Moisés obedeceu. Porque o povo obedeceu. Porque eles contribuíram. Porque eles conseguiram. No relato de Eise, do capítulo 40, nós ficamos com a clara impressão que tudo correu bem. Ficamos com uma ideia de que nada aconteceu de errado. Parece que não surgiram imprevistos na construção. Nada que impedisse a realização da grande obra. É interessante notarmos que os antigos escravos, que até há pouco tempo andavam a fazer tijolos, agora estavam a construir uma casa. Uma casa não de tijolo. Uma casa com madeira, com prata, com ouro, com bronze, com tecidos, com peles. A casa do Senhor Deus. Uma casa sem igual na história. Uma casa sem igual significado e importância. Quem diria? Eles estavam no deserto, mas já tinham feito algo diferente que os unia. O tabernáculo, sem dúvida, seria uma mais-valia para eles dali em diante. A tenda estava pronta. Mostra-nos que é possível, no deserto, grandes coisas acontecerem. Mas reparem, aquela tenda não é para eles. Vejam como o texto diz. Moisés terminou a obra. E os versículos seguintes dizem. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação. A glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia em que ela se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo, de dia e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus estava ali, presente e visível. E deveria ser muito bom. Agora, entendam, a presença de Deus não era um amuleto de sorte. A presença de Deus era um desafio à obediência. Se Deus vai, nós vamos. Se Deus para, nós paramos. Amados, eu olho para o livro de Êxodo, que nós hoje concluímos o estudo, ainda não o caminho para a Terra Prometida, mas o estudo do livro de Êxodo, sim. E este é um livro que me mostra que, quando há obediência, coisas grandes vão acontecer. Quando há desobediência, coisas terríveis vão acontecer. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tremenda coisa é quando nós paramos, ouvimos e obedecemos aquilo que Deus nos diz para fazer. Agora, nós pensamos, uma obra tão grande, para quem? Para Deus. Há alturas em que nós pensamos em fazer obras. Há alturas em que nós pensamos em fazer construções. Há alturas em que nós pensamos ter e construir. Para quem? Sabem, eu chego ao final do livro de Êxodo e penso em várias histórias do livro de Génesis. Moisés faz-me lembrar um pouco de Noé. Ouviu também ele e teve que construir uma arca. Uma arca para levar os animais. Agora nós vemos um líder a construir um tabernáculo. É verdade que no Egito havia muita construção. Da mesma forma que havia em Babel também. Curioso que a obra de um homem foi para a honra e glória do Senhor Deus e a obra de várias nações foram para a sua honra e para o seu nome. Permite-me a pergunta. Que obras é que nós andamos a fazer? Obreiros do Senhor? Ou construirmos para o nosso próprio nome? O livro de Êxodo tem tanto de sucesso como de obediência. Não há mais sucesso do que obediência. Tem tanto de um como do outro. E, meus queridos, ao terminarmos o livro de Êxodo, permitam-me destacar um princípio que eu retiro para a minha jornada à caminho da Terra Prometida. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E de nada vale ir a caminho se não for a obedecer. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade. Que Deus a todos, hoje e sempre, nos possa abençoar. E aí Obrigado.